Fala galera, beleza? Tô aqui no Crossfire, tô com um amigo aqui meu, Bruno. Fala aí, Bruno. E aí galera, sua amiga? Então o mapa aqui... Esse mapa é qual, velho? Centro. Centro. QD aqui. Ó, tu chega aí, velho. Cadê? Celano, hein? Celano, hein? 10 HP, vou pegar Skylight. Solid. Highlight, highlight. Dois. 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 No. 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 Tente ada. Na lu, my Vater. No, 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 no. Lo pro, tu� celebrate. C projekt, difficulty. In communicated, donþ, a infrastructure. Senão, suas denen masculam. E é só que matou Niusp. É galera, não esqueça do like e favor do filme dele, por favor. Sim, verdade. Fala mais sobre a série aí do que você tá fazendo, Bruno. E pretendo chamar mais pessoas aí também, e também montar um clã logo mais. Se vocês quiserem doar as ZP pra nós aí também. É ZP porque eu sou pobre, não posso comprar. A gente tá aceitando. Tá, vou puxar a WM, que eu sou mítico por ela. Pô, verdade né, também tá a WM no bag, esqueci desse detalhe. Agora ela vai subir ali neguinho, só double kill, multi kill ali. Pô, já foi eu já. Vai trouxa. Oh caramba. Ó, tem esgoto velho. Tem esgoto? Tem. Peguei. Dá cara não, se tiver mais aí dá cara não. Nossa, eu fiz um resmoto, muito da hora. Caralho, ele viu, ele viu mesmo. Cadê? Peguei. Peguei. Pê. 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 O coletinho também, mas tá suave. Eu não gosto muito da cara velho. Eu adoro a cara. MEU DEiędzy. Sobe muito a miga dela velho. Você tem que mirar no pé do cara e aí ele meteu o dedo. Ah. Daí ela sobe na cabeça. Cva. 3 e barra 4. 3 e barra 3. Não é nada, eu sei daqui. Também jogou esboque Fica ali do lado ali ó Na escada descendo Olha só mano, tá sentando o dedo ali Highlight, Highlight Vai Higlight, Higlight Ai Não, ou não Só que não Falou pro Zondark Sempre Olha só os caras metendo o dedo ali Hum Bela Ai Nossa, essa arma rosa da hora dela É É a Da nova atualização Opa Se bem que É a Opa Se bem que É escroto pra caramba Porque tipo Foi a Z8 Falou que era pro dia dos namorados Aham Só que quem ia dar uma arma pra namorada Ou pro namorado Ah pode ser Então não tinha necessidade de colocar rosa né Mas tudo bem Z8 é 08 né Só quer saber pra dinheiro, não quer saber pra melhorar o jogo Eu vou começar Direto, tudo bem Até CS Até a diretoria do CF também Esse cara velho Opa 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 Aqui ó Meu Deus, mata a nossa arma velha Opa 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 A Opa 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 Está ali dentro Ou ali embaixo Estou à procura de clã Quem quiser dar um clã pra mim Estou precisando de me trazer um clã Vixe, isso é muito demais, cara, não tem como ler. Não, né? Ah, tá bom. 7 barra 9. Opa. Relaxa. Até o final, melhor. Até o final do vídeo, melhor. 8 barra 9. Relaxa. É do dedão mesmo. Ah, caramba, desci. Tô louco, então tá bom. Eu só acho que deu a volta, mas tudo bem. É, fecha o navaleiro. É que ele é muito pelona, vai. Demais. Ela é pelona de perto, de longe, de meio. Wow. Tudo. Porque tipo, a mira dela é muito pequena, então ela não sobe muito. Ah. E dá pra controlar bem. Falando em mim, eu vou mudar aqui e colocar um bolo do meu. Ou zoar, velho. Ah, é assim. Não vou mudar pra bolo do meu. Vamos ver se é bom. Vou colocar uma C aqui, uma cor amarela. Vou colocar azul. Tá de hack, caralho. Tá de hack, velho. Tá de hack, velho. Sim, senhora. Vai rolar um kick maroto aqui. Sabe nem disfarçar, pelo amor de Deus. É, mano. Eu tô disfarçando, velho. Também, mano. Disfarça. Tô no meu quarto, gritando. Destravou a cor do vídeo. Aí tomo aqui e gravou aqui. Gravando. Mas já passou suado. Nossa senhora. Um ricão, Filho. O cara vai subir ali na caixa e vai dar um... Nossa, caga! Vai lá aí, se liga. Deixa eu salvar esse replay. Se levar. Nossa! Grande! Ó, uma flag agora, uma flag, uma flag. Olha só, olha. Subi. Último round, hein? Pra finalizar. Pra finalizar eu vou levar os cinco. Opa! Nossa, meu Deus, joga muito escada, né? E vai vir na caixinha aqui, né? Mano, eu mereço uma chance no VT, irmão. Ninguém! Ninguém, hein? É, vencemos com muita facilidade. Não canta a vitória antes, né? Vem um raio. Aqui, ó. Aqui. Vem, vem, vem. Aqui. Ó, pra finalizar. Uhul! Ganhamos aí. Senhor Lara... Senhor Lara... Isso aí, né, Bruno? É isso aí, velho. Falou, galera, até o próximo vídeo. Falou, beijo!